Fala galera do canal do Gigante Já segue aí, se inscreve, deixa o like E tudo Segue lá, Daniel Gonçalves Fonseca E Matheus Gigante é o 307 O que a galera tem que fazer que tá assistindo esse vídeo? Se inscrever e deixar o like E fazer o que? Compartilhar pra todos os amigos Ó, Daniel Antes disso, fala do canal do Pai Gigante O canal do Pai Gigante tá top? Tá Você vai participar do canal do Pai Gigante também? Quando ele chamar? Vou ver Não, vai ver? Então ó, fala do Instagram dele Pai Gigante Oficial 010 Tá saindo lá Pai Gigante 010 Ó, eu sei que você tá aí Explica pro galera o que que tá acontecendo Pode explicar Eu, o gigante que nós tava gravando Chegou um passarinho aqui Fala, como que é o passarinho? É uma cara? Lopesita Calopesita, galera, é isso Chegou aqui, galera, ó Só que na nossa cidade tá chovendo, né, Daniel? Aí a gente abrigou ela aqui, galera Um pouquinho Só até achar o dono e tal, galera Mas ó, essa aqui, galera, ó É a Calopesita Demorou? Ô, Daniel, fala o nome que a gente pode dar pra ela Laurine Laurine? Cleitinho Cleitinho Manda um salve pra alguém Quero me dar um salve pro Matheus Olha, galera, ó Ó, galera, ó O que nós veio aqui mais pra passar foi isso mesmo, galera Que chegou uma Calopesita aqui, né, ó Ó, galera Ó, galera Quando vocês podem ver, ó Olha o nariz dela, ó O nariz dela tá um pouquinho machucado, né, Daniel? O nariz dela tá um pouquinho machucado Ó, galera Tá, cara, não ganhou com um outro passagem, não? Deixa eu olhar Parece uma rica, não? Parece? Parece uma rica Parece uma rica Chama a atenção dela Na aulinha, né? Não, ó Hum Você tá com medo? Não, ó, Daniel Por que que nós colocamos ela aqui, galera? É o seguinte Ó Segura aqui Quer ver? Só segura assim Tá gravando, né? Ó, galera Tira a mão daqui Por causa do que é logo Isso Ó, galera Eu queria falar é o seguinte Ela, ó Virou Eita Virou pra outro lado Ó Eu queria falar é o seguinte Tá, gente? Agora eu vou tentar aqui Ela virou Pro outro lado Ela virou pro outro lado, galera Não Não pode pôr a mão, hein? Fala, Bico O Pai do Gigante colocou ela aqui Apaziada Mas A gente tá Sempre olhando aqui Pra ver o que ela tá acontecendo A gente já postou Ó o Pai do Gigante ali Ó Fala o teu canal aí, Pai do Gigante Segue lá, amigado Meu canal lá, hein Pai do Gigante Inscreve lá Pai do Gigante Instagram Pai do Gigante Oficial 010 Pai do Gigante Conta Conta aí Como que ela apareceu aqui, Pai do Gigante Ó, então, ó Aqui passou um Começou um vento forte, galera Uma chuva, né? Começou uma chuva pesada aí Quando vê ela caiu aqui na área nossa E tá aí, ó Aí Aqui geralmente vem uns gatos, né, Pai do Gigante? Aí nós abrigou ela ali Só que ela é esperta E já saiu dali, galera Nós tínhamos colocado ela ali, rapaziada Aqui dentro Não sei se tá dando pra ligar E onde que ela tá? Sendo que a gente nem mexeu nela Ó, galera, ó Ela Pai do Gigante Ela deve tá com um pouquinho de medo, né, Pai do Gigante? Com certeza Mas, ó É o seguinte, galera A gente vai procurar aqui até o dono não aparecer E se o dono não aparecer, Pai do Gigante? A gente vai cuidar dela até alguém querer Tipo Ela, né? Se o dono... Até o dono achar, né? Vai ficar com ela, né? Ó, vou ver o que o Pai do Gigante vai fazer ali Pai do Gigante, galera Ele é um ótimo Domador de animais Ó, ele vai... Ó, olha, olha, galera Tá picando o Pai do Gigante, galera Ela tá picando ele O Pai do Gigante vai pegar ela? O Pai do Gigante pegou ela Ela tá picando o Pai do Gigante Olha o Pai do Gigante Como é que é o Pai do Gigante? Cotó Cotó Olha, galera O cabelo dela, Pai do Gigante Parece que o de que é? Eu gosto de cabelo de Gigante Ó, galera Ó Ó Ó o cabelo dela Olha, galera É muito legal O que é? Não, não Não, ó Imagina o Pai do Gigante Você ficar assim e ela montar no teu ombro Amor, eu dei lá Vem aqui, vem 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 aqui no meu braço Também não, brincadeira Brincadeira Ó Ó, ela mordeu o Pai do Gigante Eu Eu tô achando que ela brigou, galera Porque tem umas picadas na cara dela, parece Mas, galera É, eu vou ficar aqui um pouquinho mais longe Que que ela tá ameaçando Eu pulo lá, Daniel Ela tá ameaçando, ó Nós íamos fazer um vídeo do Que estando lá do caçador Mas Ela apareceu, Daniel Aí De repente Do nada Assim, né, galera Ó Olha, olha aí, galera Ó Que coisa bonita Ó o cabelinho dela Igual o Pai do Gigante, né Comenta É igual ou não? Comenta Ô, Daniel Na tua opinião É igual ou não? É igual É igual? É Ó Grava aí, ó Por favor Pro meu cabelo do lado, Daniel Ó Comenta aí, galera Ó Ó o cabelo, ó Mesma coisa Mesma coisa? Não Os caras tá falando Que é a mesma coisa aí Mas eu concordo Ela é muito bonitinha, galera Queria falar aqui, aposentador Que ela Não, ó Não fica chegando muito perto Por causa que ela tá Com um pouquinho de medo ainda, né, Daniel Ela tá Com um pouquinho de medo ainda Mas ela tá estranhando Um pouquinho o lugar, galera Ó Será que é a mãe dela? Mas eu só queria falar, galera Que a gente tá procurando o dono E se não achar o dono A gente vai tentar cuidar dele Ó Mas É isso Só que nós queria falar Que nós tava gravando aqui de boa Aí do nada Apareceu, né Apareceu Esse Essa calopsita Apareceu aí E É muito bonitinha, né, galera Se você tem uma calopsita Já comenta aí Eu tenho Qual o nome dela E, galera Se o dono não aparecer, Daniel Nós vamos ficar com ela E Se o dono não aparecer, galera Comenta o nome Pra nós dar pra ela E Tenta adivinhar o nome dela Que nem sabe Comenta aí, galera Fala qual que você acha Que deve ser o nome dela Comenta aí Comenta aí já Comenta aí já E Daniel Qual o nome que você falou Que tem que ser o dela Laurinha 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 ou Cleitinha Mas é isso, rapaziada Deixa o like aí Ó Termina o vídeo aí, Daniel Termina o vídeo aí Mandando salve pra alguém Falando pro pessoal E se inscrever aí E é isso Termina o vídeo aí Falando pra você gostar do vídeo E é isso Salve, galera Se inscreve aí Deixa o like Falou Tamo junto Now Don't try to stop me now Legendas por TIAGO ANDERSON